Fala galera, beleza? Como vocês estão? Chegando mais uma vez aí o canal Hidraminer com aqueles vídeos top pra vocês aí Pra ajudar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho a resolver os problemas hidráulicos aí Antes de mais nada pessoal, você que chegou agora no canal, se inscreva no canal Aperte o sininho das notificações, deixe seu like E no final, se você gostar, compartilhe o vídeo pra atingir o maior número de pessoas aí e ajudar no dia a dia, beleza? Agora vamos pro vídeo Bora galera, chegando com mais um vídeo top aí do canal Hidraminer pra vocês, hein? Vamos chegando logo nas gambiarra pessoal, dá uma olhada aí, ó Vaso sanitário para gêmeos, já viu isso daí? Impressionante, muito bem bolado, hein pessoal? Antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe o vídeo pessoal Pica o dedão no coração aí pra fazer uma doação de um centavo a um milhão Coraçãozinho de aplausos aí Pica o dedão no sininho também das notificações E bora pro vídeo Dá uma olhada pessoal Realmente esse projeto aí tá de parabéns, hein? Dois botões laterais, um pra cada um Dá uma olhada na caixa copada, tem dois botões laterais, um pra cada um A tampa do vaso sanitário A tampa do vaso sanitário é junta também Provavelmente aí pessoal, os dois vão no banheiro ao mesmo momento, viu? Pode ver que não tem nada individual É tudo em doido, que tranqueira que é isso daí, meu? Bora chegando aí com mais um No canal aí tem especial de escada, especial de vaso Esse daí o cara quis unir as duas coisas, meu Especial Um vaso sanitário especialmente aí desenvolvido Pra ser utilizado em escada, meu Dá uma olhada Você imagina, meu Você usando esse vaso sanitário aí E neguinho subindo e descendo aí Essa escada, meu Como é que pode um negócio desse daí, meu? Meu Deus do céu, meu Onde é que esses caras tão com a cabeça, meu? Pior que tem balde, tem água sanitária, tem lixo, tem tudo ali, ó Pica aí, senta aí Pica o cocô na privada e deixa o couro comer Um sobe e desce no corredor aí, mas não tem problema não Essa família deve ser descolada Neguinho subindo e descendo aí, virado do cerelepe Não tá nem aí, ó Que se lasca, meu O importante é fazer o totó aí na privada, meu Como é que pode um negócio desse, né? Olha aí, pessoal Até onde vai a inteligência do ser humano, meu Como é que pode, mano? Marcineiro aí provavelmente foi chamado pra colocar aí um Uns puxador de porta aí, ó O cara, mano, não tinha puxador de porta Até o final de semana, não dava... Não dava pra ir comprar na loja O cara picou o parafuso nas duas colheres aí Picou o parafuso nas duas colheres aí E fez um puxador de porta, rapaz Como é que pode o negócio daí? Putz, a NASA tá perdendo, mano Esse pessoal aí, rapaz Se esse pessoal fosse pra NASA, meus caras já estavam fazendo foguete aí Até de garrafa pet, mano Porque do jeito que os caras estão aí com a inteligência, rapaz Nada vai parar essa inteligência aí, rapaz É coisa de brasileiro isso daí, hein Ué, eu tô te falando Tô falando pra vocês que a inteligência do brasileiro é impressionante E pior que tá contaminando o Brasil e o mundo, hein Isso daí é fora do Brasil Você pode ver que já tá sendo contaminado já A cabeça dos pessoal aí, ó Na falta do chuveiro, meu Pica aí um regador aí Deixa o cara comer Pica um regador aí e deixa o couro comer, pessoal Não tem erro, não, meu O importante é você não ficar sem tomar banho, rapaz Como é que pode o negócio desse daí, né E pior que tá até bonitinho, né O negócio bem feito, né O teto ali de madeira, né As laterais, tudo Mas o cara... É vintage, né Chuveiro vintage, que fala, meu Você é louco, meu Como é que pode o negócio desse? Que gambiarra, cara Você é doido Olha aí, dá uma olhada pra você ver A privada com o desgranhete do pedreiro fez De tijolinho, areia e cimento, meu Como é que pode o negócio desse daí, meu Eu fico imaginando, meu Como é que o cara vai sentar pra fazer o totô, né, mano Olha o totô aí na privada aí Já tá aí dentro aí, dançando Como é que o cara vai sentar pra fazer um dotô, meu Tem que ter umas pernas de dois metros de comprimento Pra poder dar pra sentar isso daí, né E a mulherada, então Como é que vai fazer um negócio desse aí Tem que arreganhar tudo As pernas pra poder sentar Porque não tem onde apoiar os pés, né Ficou muito largo isso daí, ó E eu não sei pra que diacho, meu Tem essa caneca aí Essa caneca aí em cima do balto Será que enquanto o cara tá fazendo o totô Ele toma um café, meu Que não é possível o negócio desse daí, meu Que gambiarra esse pedreiro Impressionante Olha aí Eu tô falando que hoje o vídeo aí é gambiarremato, pessoal Dá uma olhada nesse Dá uma olhada nesse excelentíssimo chuveiro aí Que o cara fez, ó Não tem problema nenhum, meu Queimou o chuveiro Não tem como tomar banho O cara dá um jeito, meu Picou uma garrafa pet aí De álcool E deixa o couro comer, meu E pior que na foto da direita Tem até um registro ali, ó O cara conseguiu picar um registro No cano do chuveiro, meu Não, esses caras são inteligentes demais, meu Não é possível um negócio desse Nem eu que trabalho 25 anos no ramo, rapaz Nunca tive uma ideia desse Colocar um registro no cano do chuveiro Só que só toma banho adulto, né Porque criança não vai Criança não vai conseguir abrir E abrir e fechar esse registro do chuveiro Como é que pode? Olha aí, pessoal Mais um trabalho muito bem executado Das prefeituras aí No Brasil e no mundo, ó Isso daí, pessoal Picaram o asfalto aí E o desganhento do pedreiro Esqueceu a pá, meu Dá uma olhada A pá no asfalto aí O que aconteceu? Com tanto carro passando Pra lá e pra cá O asfalto foi saindo Ficou só a pá no meio do asfalto Meu, eu fico imaginando Na hora que essa pá caiu, meu Com certeza o cara viu O cara ficou com preguiça Não, deixa essa porcaria de essa pá aí Não vou tirar essa pá não O asfalto deve estar quente Virado de serelé Não vou nem tirar essa pá não Deixa ela aí, meu Como é que pode, cara? O cara picou a pá E o negócio deixou Passou asfalto por cima Só a ação do tempo mesmo Dos carros passando pra lá e pra cá Que tirou a camada de asfalto Mostrou a pá Se não ia ficar aí pra sempre Olha aí, pessoal Muito bem instalada essa porta aí Pelo pedreiro, meu O cara O lado da maçaleta O cara colocou as dobradiças Caramba, que cara burro Do caramba, meu Não pode ter sido o marceneiro Que foi colocar essa porta Ou foi o marceneiro Ou foi o pedreiro, meu O cara não viu, meu Que a parte da maçaleta Era do outro lado, meu Picou as dobradiças aí, meu Como é que vai abrir E fechar agora a porta? Não, pessoal Isso aí merece Pra vocês picar o dedo No coração aí Pra fazer uma doação Pro canal Porque dá trabalho Pra fazer, viu Você pensa que é fácil Ir atrás dessas fotos aí Dessas gambiarras Que esses caras fazem aí Como é que pode, meu O cara colocar uma porta Ao contrário, meu Não é possível Um negócio desse, cara Olha aí, pessoal Tô falando que a inteligência Do braseiro Supera o Brasil E o mundo Dá uma olhada aí A mulher precisava Encher o tanquinho aí A torneira Tava lá na casa do chapéu Longe pra caramba Não tinha uma mangueira Não tinha nada Quer saber? Vou pedir pro meu marido Chamou o Joãozinho Joãozinho aí Picou uma garrafa pet Aí de água E deve ser água com gás Essa vermelha é água com gás Picou um buraco Na torneira E fez um prolongador Aí uma cascata Sei lá Que tranqueira Que é esse negócio aí Como é que pode, cara? Os caras inventaram Um negócio desse aí Eu costumo falar Nem eu Com tantos anos de experiência Estudado Tudo na hidráulica Não teria capacidade De raciocínio De fazer De fazer uma gambiarra Dessas aí Como é que pode? Olha aí, pessoal Mais uma escada No canal, hein? Realmente Essa daí Ficou espetacular Essa escada A escada Termina na porcaria De uma parede Não dá pra entender Esse tipo de escada Também O que eles estão fazendo Aí Não dá pra entender Não sei se faz a escada Primeiro Depois faz a parede Ou faz a parede Depois faz a escada Mas eu acho que aí O cara errou O pedreiro O engenheiro O arquiteto O mestre de obra Sei lá Que tranqueira Que fez isso daí Acho que aí Era pra ser um patamar Ou não teve espaço Alguma coisa Que tem uma porta Também do lado direito A porta de madeira Talvez ia atrapalhar O cara falou Quer saber Chegar no final Chegar no final Se quiser Pula Se não quiser Bate a cara na parede Ou as crianças Ou as crianças Ficavam brincando Muito escorregador E picou a parede Aí no meio Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Valeu